Brasil está ruim? Porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu vou repetir, nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Sabe o que quer dizer isso? Brasileiro até sabe assistir em aula, não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer, não foi ensinado a estudar. Vocês vão dizer, professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E essa é outra armadilha, né? Achar que assistir aula é estudar. Quantas vezes? Ah, eu faço faculdade e eu estudo à noite. Ah, meu filho lá, ele estuda de manhã. Não. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhe em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor e um monte de alunos. É coletivo. E passivo. Porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara aqui que parece coruja. E está de braços cruzados. Isso significa o quê? Se está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo. Portanto, é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. É o oxímoron. Se é grupo, não é estudo. Estudo é uma atividade individual. Ninguém pode fazer por você. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Mas por favor, me ouço. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito. Escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar. Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto. Pega um lápis. Um papel. Tudo que for importante. Escreva. 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 E como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é importante. Você pega o essencial. Depois você pode pegar o papel. Amassar e jogar no lixo. O ato de gravar foi no ato de escrever. E não no que está escrito. Tanto é que tem gente... Eu fazia isso. Mas conheço mais gente que faz a mesma coisa. Estudar sabe com o quê? Não com lápis e papel. Com giz e lousa. Escrevendo. Resolvendo os exercícios de matemática. Escrevendo as palavras importantes. Aprendendo o idioma estrangeiro. Escrevendo aquele mini vocabulário. Acabou de escrever. Vamos para o próximo assunto? Vamos. Apaga tudo. E começa a escrever o próximo assunto. É o ato de escrever. Tem gente que me pergunta. Professor, posso estudar ouvindo música? Eu falo sim. Desde que seja música. Quando... Tem que ser música. Não, não. Deixa eu explicar. Não estou fazendo julgamento sobre a música. A música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. É só a música. Quando você está estudando. Você usa o lado esquerdo. Processando palavras e números. Quando você está ouvindo só música, melodia. Você usa o lado direito. Portanto, uma coisa não influi na outra. Mas se tiver alguém cantando no idioma que você conheça. O que acontece? A letra da música invade o lado esquerdo. Aí atrapalha. Portanto, quem gosta de rock com vocalista e quer usar estudando. Tem rock, ótimas bandas de rock húngaro. Tá certo? Nem o húngaro entende que outro húngaro... Acho que antes de combinar inglês, depois tentam fazer de conta que estou falando, hein? Em húngaro. É terrível. Queridas e queridos. Esses estudos mostraram o quê? Se você escrever a mão. Você acende muito mais regiões do cérebro. Do que se você digitar. Moral da história. Quanto mais regiões você acender, mais chance você tem de gravar. Portanto, se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do micro. E na hora de fazer um exame, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse. Está bem claro isso. Eu disse escrever. E agora, atenção, eu disse escrever e não fazer riscos coloridos. Aquela maldita caneta. Porque o cara tem a sensação de que está estudando. Não está estudando. Está fazendo riscos coloridos. É escrever. Tem um amigo meu que chegou para mim e falou, ô, Pierre, me ajuda aí. Eu estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia e não rende. Eu fui na casa dele e falei, você não está estudando 14 horas por dia. Do jeito que eu vi, você está lendo 14 horas por dia. Você está jogando 14 horas por dia no lixo. Não, mas eu escrevo. Falei, como? Ah, eu estou fechando tudo no computador. Peguei o notebook dele, joguei no lixo e entreguei um lápis. É lógico que o ato foi simbólico porque ele pegou de volta. Ninguém deixa o notebook no lixo. Mas, ele me mandou um e-mail há meses atrás. Ô, Pierre, minha vida mudou. Falei, claro, agora você aprendeu a estudar? Que ninguém nunca te ensinou como é que estuda? Não tem cara que quer fazer concurso? Não tem cara que faz leitura dinâmica? Porque ele acha que quanto mais ele lê, mais ele vai aprender. E não é. Uma mãe chegou para mim e falou, senhor, minha filhinha está com um problema. O senhor pode me ajudar? Falei, depende, vamos ver. Qual é o problema dela? Sabe o que é? Ela estuda de manhã. Ela vai para a escola para aprender. E ela falou, para, 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 para. O senhor já cometeu dois equívocos. Eu acho que eu já matei a charada. Sua filhinha não estuda de manhã. Ela assiste as aulas de manhã. E pode ser que o problema seja justamente esse. Ela só assiste as aulas, mas não estuda. O estudo pós-aula é mais importante que a própria aula. O homework que vocês têm não é uma coisa eventual. É uma coisa fundamental. A lição de casa não é um complemento da aula. A aula é um preparo para a lição de casa. Eu falei, segundo erro. Agora me ouço, hein? Vocês estão ouvindo um velho professor muito experiente. A partir do fundamental dois, ninguém vai para a escola para aprender. A aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. O professor não ensina. O professor explica. E se o aluno não entender, o bom professor explica de novo. E se mesmo assim o aluno não entender, o bom professor criativo inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Entendeu? Acabou? Esse é o papel da aula. Entender. Até essa mãe virou para mim e falou, e quando é que a minha filhinha aprende? Eu falei, simples. Quando eu der o último sinal. Ela deixar de ser aluna. Se ela for para casa, em casa. Ela deixar de ser aluna e virar estudante. Esse. É o momento no qual aprende. O senhor quer dizer que não tem nenhum aluno que... Não tem nenhum professor que ensina? Eu falei, tem. Um só. O próprio aluno quando deixa de ser aluno e vira estudante. Aí ele vira o professor que ensina. A si mesmo. Está bem claro isso. Inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. As neurociências já mostraram isso. A genética influi muito pouco. São qualidades realmente aprendidas. Na realidade, você pode se tornar cada vez mais inteligente. Na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia. Em qualquer idade. Portanto, não estou falando só para os seus alunos e seus filhos. Estou falando para vocês e para mim. Em qualquer idade, você pode subir um degrau dessa escada. Só que como os degraus são baixinhos, se você quiser subir bastante, você não pode perder um dia sequer. E no cursinho pré-vestibular, eu tive 100.400 alunos que descobriram tarde demais que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo. Jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Portanto, muito cuidado.